Sonhar é aceitar dinheiro, sugerir algo na vida da pessoa que está se cristalizando ou tomando forma. Você tem que chegar a um acordo para você chegar a um fim bastante próximo. Você está refletindo sobre o seu sucesso desse seu presente. Esse sonho também significa uma estreita ligação com a espiritualidade da vida da pessoa. É quando a pessoa sente que o sobrenatural está presente na vida da pessoa. E a pessoa sente bastante conexões durante a noite. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.